Segue na região da Cidade de Deus e Gardênia Azul, a polícia tenta conter a violência ali da guerra entre milícia e traficantes, já que a gente tá falando esse tema. Bora então continuar agora lá na Cidade de Deus com a Gardênia. Dez pessoas foram presas, essas são imagens que chegam agora pra gente, quem tem os detalhes atualizados dessa guerra, que eu estava em férias, mas até do outro lado do mundo ouvi, ô Jackson Silva, um desespero só. O clima tá tenso, a chapa tá ainda quente por aí e essas imagens que estão agora rodando do 18º Batalhão são de hoje. Boa tarde pra você. Olá, Isabela e Benito, boa tarde, boa tarde a todos. Seja bem-vinda após o retorno das férias. Você conhece bem essa realidade do Rio de Janeiro, né? Há quase 30 dias, essas comunidades como a Cidade de Deus e, entre outras, Jacarepaguá estão em guerra, porque os traficantes querem tomar as áreas dominadas pela milícia. Então, a gente vê a tropa de choque circulando em vários pontos daqui, mostra a direção do Freitas, por gentileza. Estamos na Gardênia Azul. No último sábado, os policiais do choque prenderam 10 pessoas. Eles apreenderam 7 pistolas, roupas camufladas, além de granadas e celulares. São apreensões daqui da Gardênia Azul, ou seja, é uma área ainda controlada pela milícia, portanto, essa apreensão, ela foi contra a milícia. Só que tem também a ocupação da Polícia Militar na CDD. Homens do Batalhão de Jacarepaguá, de outras unidades também, estão lá cercando vários pontos. Agora, temos uma informação, Isabel, muito importante. Há informações, tá? A todo momento, moradores passam informações para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, que ali na frente tem vias expressas. Mostra ali, por favor, Alessandro, por gentileza. Que os traficantes mandaram os comerciantes tirarem as câmeras de segurança. Isso por quê? Para facilitar a entrada deles nessas comunidades dominadas pela milícia. O que eles querem, Isabel? Querem ocupar aqui a Gardênia Azul, logo depois Rio das Pedras, que você sabe muito bem que ali foi uma das comunidades da milícia, ocupada pela milícia aqui na Zona Oeste do Rio, para depois eles controlarem totalmente essa região, como fizeram também na Praça Seca. A gente continua aproveitando aqui o momento da Polícia Militar, da tropa de choque, que vasculha vários pontos, para um carro também, para evitar que armas e drogas saiam deste local. Isabel e Benito. Eu sei que vocês já estão acompanhando esse troço há muito tempo, nem vou gastar muito tempo não, mas vou dar a minha opinião aqui, tentando relembrar, buscando na minha memória aqui, não me lembro do nome. Mas isso daí já está assim, e você vê como os vagabundos, seja qual for o rótulo que ele toma no Rio de Janeiro, eles promovem a guerra, que desde que a Draco deu o bote naquele bonitão lá, que conseguiu sair da boate, lembra disso, doutor Antenor? A Draco ia prender, eles botaram outro bucha para dar tiro, e é óbvio que a Draco não ia sair atirando uma boate na barra, então preferiu que ele fugisse, preferiu que ele fugisse, não é que ele conseguiu não, tá? Depois a Draco deixou o negócio assentar, ele começou a tirar as manguias dele de fora na Gardênia, lembra disso? Aí a Draco foi lá e pau, deu a prisão em cima dele. A partir daí, isso daí virou um pega-pa-ca-pá. Então a população que mora nessa região sabe do que eu estou falando, então é um local onde a polícia não só tem que fazer o trabalho de estabilizar terreno das guerras, como também se fazer presente em cooperação, assim, diariamente, mesmo depois do babado forte, que eu sei que vocês viram, que eu não vi de perto, porque quando tinha um negócio nas férias, se é assim, quando eu vi o negócio, falava, ah não, não, pelo amor de Deus, não. Não, 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 vamos lá, não, vou pelo menos tirar a minha cabeça de férias, mas eu sei que o negócio está nervoso. Fala, Jackson, tem mais informação? Diga, diga, pode falar, bebê. Tem sim, Isabelle, ó, há informações que policiais do Batalhão de Jacarepaguá prenderam também um traficante, sincero de Deus, com uma arma também, ou seja, essa guerra entre as facções criminosas deixa mais de 100 habitantes dessa região no meio do tiroteio em pânico. A gente consegue acompanhar um aparato de guerra aqui, Isabelle, só nesse ponto? Tem dois veículos blindados, além de outros que circulam nesta região, só mais de seis veículos blindados circulando nessas comunidades para evitar o tiroteio e dar paz para esses moradores dessa região. Por enquanto, a tropa de choque reveza, tá? Fica 24 horas nessa comunidade, enquanto em outros também tem policiais militares também patrulhando e fazendo a segurança desses moradores. Esse cenário, Isabelle, por enquanto, estamos aqui, mas o cenário ainda é de guerra. Eu volto com você. Com certeza, ainda mais você que sabe de tudo e sabe sentir o clima da história. Ô, Jack, você estava com saudade de mim, Jack? Muita, Isabelle Benito! Muita! Muita! Não, olha só, não que não tenha senso, olha só, também gosto do Caio Wallace, tá? Adoro o Caio Wallace, mas sem dúvida nenhuma, também senti sua falta. É o político! Em cima do muro! É o político, é o em cima do muro, é o em cima do Meryl, né? No up the wall, aqui, ó, em cima do muro. Mas sabe por que eu falei isso, Jack? Porque, vem aqui, é você mesmo, vem, vem aqui. Porque você tá tristinho ali, sabe, doutor Antenor? Porque o Caio tá aqui no estúdio com ele, e tanto é que, olha o Jackson, deixa o Jackson aqui. Jackson, esqueceram até de baixar o telão? Eu conheço minha casa. Mexe, sabe na tua casa quando você sai e mexe nos teus móveis sem mudar? Eu sou assim, aqui, ó. Tá fora do lugar. Olha o tamanho, o Jackson normalmente fica da minha altura. Olha aí, esqueceram, esqueceram? Daqui é pra altura do Caio, né? Exatamente. Exatamente, é isso, eu sei, é, eu sei. Jack, vem, fala, 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 Jack. Rapidinho. Tenta consertar. O Alex, o Alex, tem outras habilidades também, tá? Ele resolveu limpar o sapato do Caio. Ah! Então, vamos mandar pra mim. Aí não. Isso é traição. Aí não. Tô entregando, aqui é a X-Mobl. Isso é imperdoável. Isso é imperdoável. Ó, tem barraca do beijo que eu tô sabendo. Eita, olha, eu vou... Exatamente. Eu vou, ó, eu vou botar ordem nesse barraco que vocês vão ver. Esse meu barraco, abre a câmera dois. É chique, né? Tudo bonito, né? A gente tem essa vista natural maravilhosa, né? Bota lá. Mas a pessoa continua. Lá, ó, a essência que a gente vê do nosso... Do nosso... Eu vou botar ordem nesse negócio aqui. Não, né? Deixa comigo, Jackson Silva. Deixa comigo. Beijo pra você, Jack. Cuidado aí, qualquer informação você volta.